Aperte em opções e configurar tudo. Mude para perspectiva frontal e selecione. Vá em back. Em imagem, busque uma imagem de referência do logotipo. Deixe a imagem exatamente no centro da câmera. Deixe em 75% de transparência. Aperte em vetor e comece a contornar o desenho, começando pela parte de cima. Mantenha o botão do mouse pressionado para gerar um ponto suave. O contorno deve ficar o mais perfeito possível. Mantenha o botão. Ligue o último ponto com o primeiro. Faça um cópia desse contorno. Diminua o tamanho e reposicione os pontos conforme a figura de baixo. Música Música Faça mais um cópia e repita o procedimento. Música 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 Selecione os três desenhos vetorizados e faça uma cópia. Com as cópias selecionadas, gire 180 graus no eixo Y. Posicione-as corretamente. Crie um esfera do tamanho correto. Música Crie seis estrudes, coloque cada spline dentro de um estrude. Música Deixe o offset de cada estrude em 15 centímetros. Música Faça as alterações na posição. De cada ponto que achar necessário. Música 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 Crie quatro materiais. Faça as quatro cores parecidas com as minhas. Música Selecione iluminance, arraste a cor de color para a cor de iluminance. Música 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 Arraste o material para cada estrude correspondente e arraste o vermelho para a esfera. Música Crie um background e um novo material. Arraste esse material para o background. Música Crie uma luz e posicione em menos 330 em X, 230 em Y e menos 400 em Z. Música 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 Música